Oi meninas, oi meninos! Tudo bem com vocês, pessoal? Olha quem tá aqui hoje, gente! Gente, eu pareci! Ai, hoje a Lari tá aqui, falei, vamos gravar! Tá noite, a luz não vai ficar muito boa, mas a gente quer aproveitar, né, Lari? Sim. Pra gravar o videozinho de comprinhas aí, que vocês sabem que eu amo, né, tô comprando umas coisinhas guardando. Pra ano que vem, quando fizer minha casa nova, gente, tem um monte de coisa nova aqui também. Algumas coisinhas! É, algumas! Algumas coisinhas que comprei na Shopee. Ah, também, eu fiz o consórcio, gente, não é de casa, é uma loja em Curitiba. Você vai pagando por mês, né, e daí você vai ser, tem um sorteio lá, tipo, grupo de 10 meninas. Vocês acreditam que eu paguei a primeira parcela e já fui sorteada? Nem gostei, né, gente? Sorte da gato! Então, aí eu peguei umas coisas de bolinha, aliás, não é de bolinha, é de coraçãozinho em volta, igual a coleção que eu já tenho na cristaleira, só que eu peguei âmbar, que dá pra não ficar igual, né, que lá na cristaleira eu tenho de coraçãozinho e tenho de bolinha, só que são transparentes, né? E eu queria umas coisas âmbar também, que eu gosto de fazer minhas apostas, vocês sabem. Então, eu falei, ah, então eu vou lá comprar. A Maia tá aqui, gente. Tá aqui, dá um pouco. Então, aproveitar que a Lari tá aqui, ela vai mostrando mais de pertinho. Eu mostro aqui e a Lari vai mostrar mais de perto pra você. Ó, Maia. Que foi, Maia? Diga oi pro pessoal. Diga oi, gente. Oi, Malu, oi, então. Que é a cestinha da mãe? Gente, a mãe comprou essa cesta, ela fica querendo entrar dentro da cesta. Ela fica, né? Então, gente, vou começar a mostrar pra vocês essa cestinha. Como vocês sabem, eu não coloco o link das coisas que eu compro, porque se der algum problema, o pessoal vem enchida aí a minha paciência. Tipo, como se eu tivesse culpa, né? Às vezes dá certo pra gente, cobradora, às vezes não dá. É verdade, né? A Lari é testemunha, porque eu já passei link pro pessoal. E pra mim, chegou em casa certinho, daí que a pessoa não chegou. E a pessoa briga comigo como se eu tivesse culpa, mas a culpa não é minha, né? Mas até mesmo, nossa, às vezes, por exemplo, eu e a Tainá compramos a mesma coisa, no mesmo bebedor, no mesmo problema, ela deu. Acontece, né, Bril? Ó, que nem eu nunca tive problema, aliás, nunca não. Hoje, eu tive o primeiro problema com o Mercado Livre. Eu comprei um bebedouro de alumínio pras gatinhas, era pra ter chego dia 11. Eles ficam mandando mensagem que tá atrasado, mas que vai chegar. E daí hoje eles perguntaram se eu quero cancelar ou comprar de novo. Ó, tipo, primeira vez que aconteceu isso. Vai acontecer. Aí vai que chega pra mim, aí eu passo pra alguém, né? Pra minhas clientes lá do Instagram, ou pro pessoal daqui o link. Aí compra e acontece isso. Vão falar, nossa, por que você não me falou que o vendedor é ruim? Tipo, como se eu tivesse culpa. Então, geralmente, eu só passo o link das empresas que eu tenho parceria, que eu posso ir lá e reclamar. Falar, olha, eu sou parceira de vocês e aconteceu isso, né? Passei um link, a pessoa comprou e aconteceu isso. Mas se é uma outra loja qualquer, não tem como, né, gente? A gente só pode passar o que é realmente de confiança, né? Daí acontece umas coisas aí meio estranhas. Então é melhor evitar, né? Então é isso. Gente, esse daqui eu comprei no Mercado Livre, essa cestinha. Eu sempre fui apaixonada por essa cestinha. Eu fiquei em dúvida se eu comprava branco ou preta. Preta. É. Aí elas falaram, comprei a linha até. Vou colocar na área gourmet, né? Na parte da churrasqueira, quando a casa ficar pronta, a gente fizer. Pra colocar cebola, batata, eu acho bem legal. Um gato. É, o gato provavelmente. Mas eu achei linda, comprei na promoção. Acho que foi R$53, uma coisa assim, tava na promoção. E ele é bem forte, gente. O pessoal que tem, as meninas que eu já vi no Instagram, não tem. E falam que é muito boa, dura muito tempo. E a branca também é maravilhosa, tá? E a alcinha dela, gente, ela não é pequena. A alça dela é de bambu também. Dá pra passar óleo mineral também, que dura muito, né? As coisas de bambu. Então é isso. E, gente, valores. É algo que a gente não lembra. Ah, não. É verdade. Não tem qual. Eu vou guardar cada coisa. Aí a gente vai comprando, vai juntando e vai gravar o vídeo. É. Então, se você ficou interessada, a gente manda. Nossa, sempre fala o que é a coisa, tudo. Você dá uma olhadinha nas lojas virtuais, que você vai ter uma base. É, pesquisa o valor. É. Tudo eu pesquiso ou no Google, né, lá. Ou coloco no Mercado Livre, que geralmente eu gosto de comprar no Mercado Livre. Como eu disse pra vocês, hoje foi a primeira coisa que aconteceu, né? De não dar certo a minha compra. Mas na Shopee, eu tô muito decepcionada. Não quero mais comprar lá por um bom tempo. É, mas na Shopee demora. Ah, eu tenho paciência, gente. Credo, demora mais do que na Shein. Você compra uma coisa na Shein lá. Será que aqui em Curitiba chega muito rápido na Shein? Uma semana. Na verdade, é oito dias. Porque a gente, por exemplo, compra na quinta-feira, chega na sexta da outra semana. Tipo, é sempre assim. Eu comprei essa semana umas coisinhas lá. Comprei um... Ah, um... O que é? De cortar as coisas. Chilete, gente. Que é uma patinha de gato, coisa mais fofa. Ah, mas eu queria uma dessa também. É, eu comprei uma nuvenzinha também de chilete. Mas você vai gostar. Não, eu comprei umas coisinhas bem bonitinhas. Um pacotinho daqueles de cozinhar batata no micro-ondas. Eu não uso micro-ondas muito, né? Mas eu comprei porque o pessoal falou que é muito legal. Só tranqueira, tá? Baratinho, assim. Cinco reais, de grado. Eu não uso micro-ondas, mas eu comprei. Por quê? Porque se eu cozinhar uma batata tão rápido, eu vou ter, né? Não é isso, gente? Então, vocês sabem que de volta e meia, eu e Maria estamos fazendo umas tortas aqui em casa. Tá tudo tortinha. E eu tenho duas formas de tamanhos maiores pra fazer dessas com fundo removível. Aí o marido falou, vamos comprar lá no Mercado Livre. E ele comprou rapidinho lá. E vem umas formas bem altas, olha que legal. Essa aqui é de 15 centímetros. E essa é de 20, ó. Gente, muito legal porque você pode fazer um pandeló, aí cortar e fazer recheado. Top. É super baratinho. Parece que deu 28 reais as duas formas. Dei pra gostar que 11, o frete. Eu achei super barato, gente. Porque aqui perto de casa é mais caro. E às vezes, mesmo no Mercado Livre que é full, que é bem rápido, né? E o frete deles é sempre um preço muito bom, né? Então vale a pena. Eu não sei como eles fazem pra ter um frete tão bom assim. É porque é transportadora deles, né? Oi, Maria. Oi, Maria. Gente, eu dei minha balancinha pro meu pai. Uma balancinha de pesar farinha, essas coisas, né? Que ele é... Como ele é... Quem não sabe, ele é confeiteiro, né? E ele gosta de tudo, ele pesa. Aí o meu marido falou. Ai, agora a gente ia fazer uma receita precisada e não tem, né? E daí ele disse, compra outra porque é baratinho, né? Eu já tinha... Ele que comprou duas aqui em casa. Meu marido comprou duas, deu uma pra tainá e ficou muito com uma. Só que meu pai pediu. Ah, olha lá. Aí eu falei, vamos comprar. Gente, olha que gracinha é essa. Ela veio com essa bacinha aqui. Que daí você coloca aqui a farinha, as coisas. Legal. Ó. Gente, muito fofa. Eu achei ela linda. Também foi bem baratinho. Essas balancinhas são baratas. Meu Deus do céu. A Maia tá por aí, gente. Mas e tem ela aqui. É, olha lá ali. E os gatos que dominam a casa e aí sobre isso. Gente, é balancinha. Eu acho útil porque geralmente receita fala um quanto de peso. E daí se você não tem o medidor certo, eu também tenho medidor. Mas aqui fica melhor, né? E é digital, só colocar pilha. Já veio até capilha. Olha. Eu achei bem interessante. Da boa. Tá bom. Pode passar pequenininho? Ótimo. Gente, por sinal eu abri uma tapioca. E por que não pegou? Ah, porque ele tava aqui. Não, gente. Eu vou testar hoje também. Porque eu adoro tapioca aqui em casa. A gente sempre faz tapioca. Daí a mãe comprou esse negócio aqui. Que é... É... Pra você... Você só aperta aqui, o negócio vai girando dentro. A gente fazia tapioca. E vai saindo a tapioca. Eu achei incrível. É revolucionário. É pra você aprender a não sujar todo o fogão pra fazer tapioca. Ah, é um bom jeito. Ah, é que você consegue sujar. Mãe, mas olha aqui, ó. Medindo aqui, ó. Ah, com certeza sai pra fora. Não sai. Eu vi um monte de gente fazendo. E também se você quer... Ah, é verdade. Se você quer peneirar farinha de trigo na receita, digamos, vai três copos. Você coloca ali e daí peneia. Você sabe? Muito legal. Eu achei super interessante. E também eu paguei 18 reais. Comprei na Shein. E rosa. Eu não sou muito amiga da rosa, né? Da rosa. Mas eu prefiro mais preto, branco, vermelho. Mas aí tinha essa aqui que tava na promoção. Eu comprei essa mesmo. Mas achei legal. Achei legal. Achei bem caracado. Ainda não testamos. É só de compras no momento mesmo. É, por isso vocês viram que deve estar bem novinha. Esse... Pode mostrar. Então, vamos... Essa aí que eu vou mostrar se quer. Ah, tá bom. Olha aqui, gente. Esse aqui é muito bonitinho. A mãe foi buscar hoje. Meu Deus, tem um monte de gatinho. Tem um monte de gatinho. É de porcelana, né? É, de porcelana. As nossas gatas, às vezes, elas ficam com acne de gato aqui. Que é umas bolinhas pretas que pode machucar, umas feridinhas. É bem pequenininho os pontinhos. Isso, que é causado por consumir, utilizar potinhos de plástico. E lá no meu quarto que tem plástico, né, Lani? Isso. Daí a mãe comprou desse aqui pra elas não terem mais esse problema. Tava na promoção numa live, gente. É muito fofo. É cheio de desenho de gatinho a borda inteira. E é cheirinho. Então eu vou colocar lá no meu quarto. Colocadinhas pra elas. Porque elas jantam antes de dormir. É muito bonitinho, né? Muito fofo. Tem uns detalhes aqui. Eu vou colocar aqui, provavelmente, um tape perto. Ah, é verdade. E algumas coisinhas. E eu achei que só tinha dois. Eu queria comprar três. Um pra água e dois pra colocar a ração. Porque eu coloco a ração pra Lady, que é a cachorrinha, né? E pras gatinhas no outro potinho. Daí não tinha. Só tinha dois. Mas eu comprei os dois. E lá mesmo, na grife da casa, que é aqui em Curitiba, eu comprei essas travessas aqui, que são lindas. Olha, gente, eu tô vendo uma farofa aqui deliciosa. Ah, é aquela farofa que eu só se falo. Ah, eu fiz domingo, né? Ó, é linda. Eu gosto bastante. Eu tenho as travessas também retangulares, que eu comprei lá na grife da casa. Tem com divisória, né, Lari? Elas são lindas. Tudo de lá. E tu tá comprando devagar, gente, tá? Você vai comprando uma agora, depois outro mês compra outra. E quando você vê, você tem um monte de coisa bonita. Muita. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, que eu comprei pra limpar o vidro. Porque eu assisti um vídeo da Paula Cardoso. E daí eu vi ela limpando e ela falou que comprou na Shopee. Daí eu comprei esse daqui. Foi esse? Comprou na Shopee também? Aham, R$25. Tem um spray aqui, você coloca o produto, o vidro direct, esses que você usa aí no normal pra limpar. Ou tua misturinha aí, né? Coloca aqui, né? Daí fecha, ó. Ele tem um espaço aqui. Aí você fecha, aí você espirra. Legal que tem esse polinho que dá pra tirar pra lavar. E também tem esse rodinho, gente. Olha, ele ia ter uma proteção no rodinho. E eu achei muito legal. Não tô muito curiosa pra usar, não porque eu não gosto de limpar vidro. Mas eu achei super interessante. E quando eu for limpar o vidro, eu mostro pra vocês, tá bom? Não tô muito ansiosa. Será? Pra espelho também, será? Acho que sim, mas dá pra limpar. Ih, gente, olha. Ai, gente, esse aqui é muito foforinho, pô. Eu não fui lá, né? Que lindo. O ralador. Gente, eles são muito afiados. E tem formato de coração. Pode isso? Deixa eu não iria comprar. Olha que lindo. E bem afiadinho, né, Lari? Tem cores lindas, delicadinhas. Eu não sou muito delicada, gente. Mas esse daqui é o tipo de tipo... O material dele parece forte, parece bem resistente. Mas eu sou uma pessoa muito desastrada. Eu falei pra mãe que eu não vou usar na minha vida. Porque eu tenho certeza que eu iria querer quebrá-lo. Cuidado pra não se cortar, né? Ou vai me matando. Esse foi R$39,90, gente. Vem assim, ó. Joguinho. Ah, muito lindo, né? Seguinte pra deixar mesmo os postos, né? Tipo, se a gente tá tudo mais... A corzinha colorida. Sim, tem bastante... Ó, e o ralador dá pra ver que são esses que a gente mais usa mesmo, né? Então, legal. Tem um pouquinho... Mas eu tô colocando tudo na cestinha. Cestinha de compra. Então, gente, lá no Ed Casa que eu peguei as coisas no consórcio, eu separei as coisas que eu queria, né? Desse aqui, ó. Ele é cheio de coraçãozinho. Eu tenho... Dá pra colocar um panetone agora, já pensou? Que lindo. Ah, um pandone. É mesmo, né? Eles compram o pandua. Ah, Natal tem que ser ângua, né? Isso. Olha que lindo. Porque ele faz meio douradinho. E ele é chique. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu tenho o maior, que são transparentes, né? E tem ele também. Só que daí eu queria uma coisa diferentinha. Achei lindo, maravilhoso. Pessoal, abrindo parênteses, nós estamos querendo gravar um vídeo, um tour pela Cristaleira. Onde a minha mãe vai mostrar tudo que a gente tem, essas coisinhas de bolinha, de coraçãozinho. Se vocês gostarem da ideia, deixem nos comentários que vocês querem no tour pela Cristaleira, tá bom? E aí a gente pode fazer uma faixinha organizada. Sim, pra ver, que faz uma limpeza. É, porque você pensa que não enche de pó ali, porque é mesmo fechado, né, Laura? Nossa, gente. Entra, pô. Ó, esses pratinhos de sobremesa eu comprei quatro, porque daí fica bonitinho, né, colocar. Quatro desses. Quatro, tá ali as embalagens, né, na caixinha. Comprei quatro e comprei quatro xícaras. Ó, a xícara também, gente, aqui, ó, em volta do Pires dela tem coraçãozinho, que é muito fofo. Gente, é riquíssimo, né? Olha aqui que bonitinho o coraçãozinho aqui do lado também. Posso contar do do outro? Pode. Gente, meu amigo, ele segue minha mãe e ele adora as coisas que minha mãe posta, né? Daí ele veio aqui em casa, esse tempo, daí eu falei assim, ah, já que você segue minha mãe, vou fazer uma graça. Daí eu peguei essas, esses aqui de, como é, esse conjuntinho de xícaras com pires de coração, só que o transparente. E dei pra ele, eu com a pezinha, ele ficou todo se achando. Ele acha lindo, né? Mas é chique, né, gente? É chique, daqueles ali eu comprei quatro, então, de cada, desse aqui eu comprei só dois. Esse é mais pra eu colocar uma bolachinha, né, Lali? Sim. Ele ficou bonitinho. Ele é lindo, olha. Ai, meu Deus, pra te dar. Eu vou comer uma fruta aqui, fazer como se fosse um bolo, né? Esses aqui são os mais legais. Lindo. A mãe comprou desse daqui também, que é tipo um copinho. A mãe já pensou em pôr um brigadeiro. E a Lali já pensou em uma bebida. Eu pensei já em tomar um chote. Olha, ele tem a bordinha filetada de dourado. De ouro, mãe. Olha, que um coraçãozinho. Eu nem gosto de coração, né, mas ele sabe. Quem conhece aqui sabe que é uma fome que eu sou. E desse eu comprei só dois. Dá pra colocar aqui, ó, umas coisinhas. Dá pra colocar queijo preso enroladinho, né? Ótimo, esse preço é muito bom. Salaminho ali, fica muito bonitinho pra comprar, né? E se é num almoço, alguma coisa, você pode também colocar as coisinhas aqui. Fica muito bonito. Então eu comprei só dois desses, né? Sim. Então, de âmbar, a gente comprou essas coisas. Bom, vou contar uma coisa pra vocês que foi bem engraçada. Gente, eu assisti um vídeo no YouTube, a moça tinha comprado um bule desse. Eu falei, nossa, que coisa feia. Gente, eu vou contar pra vocês, isso é verdade. Olha, eu falei, nossa, que coisa feia esse bule, essa cara preta dela, né? E com esse negoção aqui, que coisa mais feia. Daí ela fez um vídeo, né? Terminando o vídeo dela, ela passou o café, assim. Eu falei, que coisa fofa. Aí, nossa, gente, fui correndo procurar aonde que tinha desse. Gente, mas muito caro o bulinho. Eu achei caro o bule, tá? Vocês pesquisem aí. Só que daí na Shopee é importado, tá? Ele demorou bastante pra chegar, porque a Shopee já demora, como eu falei pra vocês. Mas comprando ainda produto importado, demora muito mais. Tá mais, eu vou mostrar pra você. Aí eu fui, comprei o bulezinho. Eu achei que o bulezinho era maior. Mas, olha, ele cabe em duas xícaras grandes, de 220ml. Eu achei bom o tamanho. E dá pra fazer nem... Nem usei ainda, ele vem com a proteção, assim. Ele é muito fofo, o cabo dele, olha, gente. De madeira. Perfeito. Não tem um defeito. Eu me apaixonei por ele. É de doce, não? Eu não coloquei aqui o imã, mas eu acho que não. Ah, eu acho que é assim. É, não sei. Colou normal. E como vocês sabem, que eu adoro passar um cafezinho, fazer lá no Instagram, um fakezinho. Faz tempo que eu não faço nada. A minha é cafezeira. É. Eu tinha comprado esse daqui, tá, gente? Bem lindo, ó. E ele também não é grande, gente. É pequeno, cabe em umas duas xícaras. E o pessoal fala, é muito fino, é fácil de quebrar. Ah, aqui em casa, a Larissa mesmo está banada, eu não pego a moeda. Eu não pego, a gente já faz o que eu sempre não pegar. Eu falo, não mexe. Eu adoro quando a mãe compra essas coisas, gente. Mãe, não. Não posso lavar isso, eu vou quebrar. É, daí eu que lavo, né, gente? Então é isso. Mas esse daqui também é lindo. Esse que não precisa nem colocar filtro ou de papel, né? Que já coa normal. Então é maravilhoso. Isso fica na minha costaleira também. E agora eu comprei esse, gente, porque eu confesso que eu achei que era maior, mas tudo bem. Tudo mais. É, tudo bem. Esse daqui vai o filtrozinho aqui dentro, vai no 102. Eu não passei nenhum café ainda, gente, eu tenho que passar. Mas não ia gravar pra vocês verem. Olha que fofura, gente. Mas tem que tomar o maior cuidado. É uma coisa que você usa, lava e guarda na costaleira. Não é uma coisa pra deixar dentro do armário lá que você pode bater uma outra coisa e rapidinho quebrar, né? Ou deixar rapidinho. Não é barato, gente, essas coisas são carinhas, né? E também pode ir no fogo isso aqui, se você quiser fazer um chazinho. Eu tenho de fazer lá a chaleirinha, né, olha? Eu não uso. É, a chaleirinha pra fazer um chazinho e é muito fofinho. Eu sou apaixonada por coisas de vidro, vocês já não sabem. E, gente, não podia deixar de comprar essa xícara aqui, que é aquela que tem um... É, o fundo é duplo, né? Parei de dupla. Ele tem o coraçãozinho aqui. Lari, não tem um... Põe um refri aqui, Lari. Mas a xícara não tem aqui, mano. Ah, tá bom. Porque é lindo, gente, é muito lindo. Aí você passa um cafezinho aqui, olha só, gente. Passa um cafezinho aqui, né? E depois coloca aqui, gente. Tira aqui, coloca aqui. Olha isso, que poder. Tá mais lindo. É engraçado que eu pensei isso daqui pra pôr até um suco. Dá pra pôr, dá pra usar. Porque como sai esse aqui, ele dá pra usar pra... A moça falou que ela usa isso aqui pra fazer também suco, ó. Muito fofo, né? É bonito, é diferente. De qualquer forma, né? Só que esse aqui já não dá pra pôr na garrafa térmica direto, né? Tem uns desse aqui, que tem a abinha aqui. Aí você pode usar, né? Mas esse não. Mas esse aqui, eu achei... Esse aqui parece mais grosso. Esse aqui é um pouquinho mais grosso que aquele. Esse dá pra pôr numa garrafa térmica, né? É, esse que dá. Ó, gente. Porque ele é... Nossa, muito fofinho, gente. Esse aqui é muito lindo. Esse aqui é muito lindo. Perfeito. Perfeito, né? Esse formato é diferente, né? É um quadradão. Vamos guardar uma tessaleira, porque essas gatas deixam aqui de noite. Esse aqui dá pra lavar já. Esse aqui é um pouquinho grosso. Dá. Olha aqui, tem um... Ah, não, eu não saio. Gente, olha que lindo. Essas louças aqui, o pessoal compra na... Acho que tá aqui cerâmica, pra revender. Até fiz uma compra hoje. Eu tô pretendendo comprar umas coisas pra revender no que vem, tá? Na minha lojinha. Continuar com a nossa periência. Minhas crianças vão embora lá pra Santa Catarina, já no terça. E daí a gente vai continuar com o ateliê. E eu pretendo também comprar louças pra vender, tá, gente? Já vendi uma época. Depois, por causa da pandemia, a gente parou um pouco. Mas eu quero ano que vem pegar firme. Vender umas coisas bem lindas pra casa. É legal, né? Maravilhinho. Então, como eu tive esses dias lá em Santa Catarina com o marido, eu fui na Laurita lá e comprei dois cestos lindos pra pôr planta, gente. Vocês acreditam que ele vem costurado assim, um plástico? Pra não cair água nele. Eu achei super interessante. Nossa! Bem legal, né? E cabem umas plantas grandonas. Olha isso. Cabem umas plantas grandonas. Eu já pensei em colocar assim, perto da porta, sabe? Rico. Né? Assim, ó. Isso. Assim que usa, né? Parece lá no vídeo que o tom é diferente, mas ele não é não. Não é? Muda? Não, não. Não, não. Parece um pouquinho, ó. Acho que é. Sei. Muda. E daí minha cunhada fez, pra mim, duas fronhas pra guardar também, gente. A gente sabe que ela faz coisas lindas, né? Desse tecido aqui, 100% algodão. É lindo, gente. Branco e cinza. Ela fez duas fronhas lindas. Duas capas de almofada e uma pezeira. Desse tecido aqui? Ah, só uma mocadinha, só. É retagular, né? Vamos pegar uma pra nós botar. Ó, tá tão bonitinho, né? Eu amo. Olha lá, tá a Leide. A Leide tá empurrando a porta. Não é a Leide. É a Leide? É a Leide? Eu nunca vi. Então, olha lá e ela, vai lá. Vendeu ela na varanda? Não, pude ninguém na varanda. Ah, olha o seu, vai lá. Tem essa? Oxi! É a Leide. Ela enfrutou a porta pra vista azul. Então, gente, duas capas de almofada retangular, que eu tenho os leitimentos aqui. Abre aqui, Larissa, só pra tirar a fronha aqui. E comprei, que eu sempre digo pra vocês... Larissa, não chacoalhe. Fechou tudo. Premeu aí, galera, perdão. Eu sempre compro cobre-leite aqui pra casa, da marca Camesa, que ele não enche de bolinhas, e você pode lavar na máquina tranquilo, tá? Quer que eu tirei tudo? Sopro! Hum, moçom. Isso, né? Olha que gigante. Larissa já falhando a vez, gente. De perdão, né? Sim, hein, Larissa? Ah, você tem que segurar a vez, eu acredito. Ó, que linda. O desenho dele é cheio de risquinha, diferente. Nós temos um aqui em casa já que é de flor. Coloca mais parte aí, depois Larissa. E esse aqui é outro modelo, tá? E esses jogos cobre-leite aqui, geralmente vem a coxa, né? e as duas fronhas. Gente, não é caro, porque dura muito tempo, não pega bolinha, então é uma coisa que vale a pena, né? Sim. E é muito bonito a câmera. Sim, é pra ver se... É, branco eu acho que é uma peça coringa pra casa, eu gosto, Larissa também, né? Aí você coloca qualquer cor junto, fica muito top. Fica maravilhoso, eu acho bem chique. E hoje a mãe... Ah, eu me deu uma voltinha. Na hora do almoço. E comprou coisas pra ela. Ah, nossa, eu comprei um relógio, comprou um reloginho. Douradinho, porque eu tenho relógio já, gente, tenho umas coisas, mas eu não tava gostando mais do meu relógio. Aí a mãe, eu vou falar e compro, porque eu sou muito longura pra mim, né? Ó... Tem um trabalhadinho aqui do lado, vizinho, né, Lari? Não vai dar pra vizelar, né? É, é bem bonito, gente. Confia. É, confia, gente. Eu achei lindo esse óculos, queria comprar uns anelzinhos, mas eu gostei, não gosto de... Eu queria, gente, usar aqueles anelzinhos que eles usam na pontinha. Ai, eu amo. Só que esse é bem, né, Lari? Só que no meu dedo não combina, parece que fica esquisito. Nossa, que você é rica. Uh! Nossa, que liga que você não tem boletos, mano. É verdade. Eu amei esse óculos, achei, né? Ó. Daí eu coloquei o óculos assim, né, quando eu fui comprar meu marido. Você tá comprando óculos ou um arquinho? Ai, gente. Mas a minha mãe, o símbolo da minha mãe é ficar com aquilo aqui. E o relógio super amei. Eu tô usando uma pulseira que eu ganhei em duas menininhas muito bonitinhas que eu ganhei lá da Valência, do Instagram, que ela faz aqueles macrameis e faz BGTV. Linda, piscininha. E esse anel aqui, lindo. Gente, olha esse anel, que fofo. Eu mandei fazer. Eu gravo perto. É, olha que você grava perto. Eu mandei fazer esse anel aqui, só que eu falei pra moça que faz esse anel colocar a Thay e a Lari. Ela colocou a Lari e a Thay. Tipo, tinha que colocar em ordem, A Thaynanda ser o primeiro. Ai, eu sou exalta. É verdade, tudo bem, mas eu amei. Ficou lindo. Eu sempre tô usando esse anelzinho aqui, que você ficou lembro, né? Eu uso ele. Também tá com a unha bonita, tem que usar as coisas, né? É, bonita, não dá nem pra colocar, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas. Eu sei que tem muita gente que gosta, né? Tem gente que fala, nossa, pra quê? Mas tem gente. Pra quê, gente? Pra que você comprar as coisas? Pra ter. E pra usar, né, gente? Pra usar. É, eu ando muito cheia de serviço, não tô tendo muito tempo de arrumar a mesa aposta. Mas eu pretendo arrumar muitas mesinhas lindas aqui quando gravar pra vocês. E, gente, lembra, você compra as coisinhas pra decorar a sua mesa, pra decorar a sua casa, é pra você e as pessoas da sua casa também usarem. Não é só pra quando vem visita, você tem que cuidar da sua casa pra você. A pessoa especial na sua casa tem que ser você. São vocês. Então, você tem que arrumar. E não é frescura, gente, porque você arruma, vai ficar tão bonitinho, né, Lari? Sim, dá um bem-estar, gente, né, gente? Eu mesmo, quando eu tô sozinha, agora, esses dias, eu tô ficando sozinha aqui em casa porque eu tô de férias já, gente, eu pego um suplazinho, pega um americano, uma taça bonitinho, uma coisa. Pode ser simples, mas bonitinho. Você dá outra cara pro ambiente, pra comida. Mexer a caminhada, não, desculpa. Dá outra cara pra mesa porque você vai comer. É, bem legal. A Tainá, eu vejo ela arrumando lá e fica todo com o coração quentinho. Ai, que bonitinho. aprendeu. É bem isso. Mas, às vezes, também, quando eu tô trabalhando com o marido, viajando, a Lari arruma ali, bonitinho, pra tomar café, manda uma foto, eu acho muito bom. Daí ela fica, descansa, que tu não gosta. Ah, meu Deus, ela aprendeu. Então, é isso, gente, muito legal, né? Eu, então, no próximo vídeo, a gente, eu pretendo, semana que vem, fazer esse vídeo, se eu não fizer a foto, fazer a Larissa fazer. O que vocês acham? A Larissa fazer um vídeo aí, arrumando a cristaleira. a Larissa. Ah, que legal. A pochinha, ela foi a cristaleira, gente. Olha, que ligeira. Coloca tudo aqui na mesa e faz um vídeo. Eu vou estar trabalhando direto com o pai, você podia fazer. Então, vamos ver, né, gente, se ela vai tomar juízo e vai fazer esse vídeo aí pra vocês. Então, fiquem com Deus. Deus, obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber a notificação. E desculpa que a gente ficou um tempo sem gravar, mas agora a gente vai fazer pelo menos um vídeo por semana, né, Larissa? Sim, firme e forte. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Deixa seu like. Tchau, 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 tchau.